A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O PSDB de TAPES lançou uma nota no mínimo inusitada nesta semana no Facebook. Segundo a nota, uma publicação de um dos filiados foi taxada de irresponsável e mentirosa, levando o nome do partido. A nota diz que o filiado postou uma foto antiga com o deputado Pedro Pereira, que esteve em visita a TAPES durante a semana. Mas, segundo o próprio partido, o deputado esteve em TAPES para tratar assuntos como a crise do Estado, da saúde, turismo e da ERS 717. Segundo a nota, o deputado não esteve com o filiado Paulo Mancia e a foto foi postada por ele, não condiz com a verdade. A nota diz ainda que o PSDB não compactua com mentiras que possam induzir o eleitor. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março.